É, tamo aqui. Um rio de ondas, viu, Léo? Aquele que você falou que eu nunca vim aqui, ó. Tamo aqui, ó. Ó o pessoal aí. Se é que você conhece, você falou pra mim que tinha vindo aqui. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu vou te mostrar. Eu fiz um vídeo e tu não fez nada. Tá. Eu fiz, ó, eu tô fazendo um vídeo e tu não fez. Eu tô fazendo pra mostrar, ó. Tá vendo, pessoal? Conhece esse pessoal aqui, ó. E você não conhece, né? Entendeu? É. É verdade. Tá vendo? Ó o rio aí, ó. Você falou tanto. Fala, fala, fala. Viu? Aqui mesmo tá bom. Se eu não caio lá, já é pior. Só fera aqui, Léo. Tá vendo? Só máquina. Só máquina. Só máquina. Bom. Tchau. Tchau.